Um top global entrou na minha conta e analisou tudo que eu já fiz aqui dentro do Anime Fighters. E aí, você acha que foi coisa boa ou coisa ruim? Comenta aí. Mas bom, rapaziada, não sei se vocês lembram aqui do Meshia, mano. O Meshia Blocks, que ele é um youtuber, inclusive, aqui da comunidade. Ele, basicamente, é o top global aqui e ele entrou na minha conta e fez um Meshia análise. Basicamente, naquela minissérie que ele tem, mano, ele meio que avalia toda a conta, tá ligado? Irmão, ele fez isso na minha conta e eu tô com medo de ver. Mas eu vou falar, ah, Lenny, pô, para com isso, você é meio fortinho, sei lá o quê. Porque, rapaziada, eu não sou forte, tá ligado? Comparando com umas galerinhas aí, mano, eu sou bem fraquinho, na verdade. Então, por conta disso, mano, eu tô com medo extremo, mas extremo mesmo, tá ligado, de ver aquele vídeo. Porque, basicamente, eu sei que ele não vai falar muita coisa na minha conta, mas bora lá ver, mano. Deixa o like aí para fortalecer. Mas bom, rapaziada, esse aqui é o videozão. Vamos dar play aqui já, né, mano? Vamos analisar, já tá aqui a intrusão do Meshia. Meshia Blocks, aqui da hora demais. Tá, isso aqui é um bagulhinho que ele vai fazer. Aí, ó. Meshia Blocks aqui, de volta, trazendo uma super novidade aqui no canal, tá? Que vai ser a análise na conta de YouTubers, pessoal. Isso mesmo. E aqui a gente já vai estrear aqui essa nova saga no canal, né? Na conta do YouTuber que praticamente todo mundo conhece, que é o Lenny, que é bem famoso. Ah, tá ligado? O homem tá ficando famoso, tropa. Eles tão ligados, pega! Estamos aqui na conta do Lenny, Lenny07. Aqui tá o avatarzinho dele, pá. Ah, bonitão, bonitão. Ele propôs participar do Mesh Análise de YouTubers comigo, tá? E eu vou estar trazendo aqui uma análise completa da conta dele, tá? Para você estar acompanhando lá o Desenvolver da análise dele. Lá no canal dele, que vai estar aí na descrição, beleza? Então já vai deixando aquele like. Não esqueça de se inscrever, porque é muito importante. Você ajuda muito aí o YouTube. É, inclusive se inscreva aí também, rapaz. Qual foi? Tá esperando o que, irmão? Se inscreve aí, truta. E aí? Sua inscriçãozinha que demora um segundinho só para poder clicar, beleza, pessoal? Então vamos lá. De cara aqui, a gente já consegue ver gift no máximo, né? É. Que é importante. 9x de dinheiro, que é razoável, até der a fatalização. Vamos olhar aqui os bônus. Não, mano. 9x é horrível, tá bom? 9x é, tipo, horrível, mas beleza. Todos os bônus de Yen ele tem. Alguns de Lucky ainda faltam bastante. Uns de Damage também. De Dujon também, pelo visto, né? Caramba, ele tem atualmente aqui 1.900 horas, né? Vamos ver se essas 1.900 horas foi aproveitando ou foi só a procrastinação. Procrastinação, certeza. 100% de certeza. Eu acho que foi procrastinação, mas vamos lá. Qual foi, cara? 30 milhões de estrelas abertas, né? 29, tá? 29.1 é perto de 30, né? Mas enfim. 29 milhões de estrelas abertas. É pouco, tá? Pouco, 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 pouco. Gastou 13 mil Robux. É pouco, é pouco. Tranquilo, até porque, se eu não me engano, ele é full Game Pass, ó. É, ele é full Game Pass. Só não tem os Game Passes de... É inútil, pô. De volta, porque... É inútil, é? Não dá nada. É aí, ó. O maior DPS que ele causou na vida foi 14Y, tá? O máximo que ele deu na máquina do tempo foi 622Q. Já fez 119 Ranges e só jogou 10 Dujon. Meu Deus! Tá, tá. Isso aí eu posso explicar. Literalmente, na época que lançou as Dungeons e o bagulho assim, eu tava meio que parando de jogar o jogo, tá bom? É basicamente isso. Isso aqui vai aumentar. Vai aumentar agora, porque ele provavelmente conheceu o Merchanalize. Já encontrou aí 292 lutadores, né? E já descobriu as 36 ilhas. Tá. Vamos aqui a Bag. Tem isso aqui que é natural. Todo mundo que ganha, que recolhe os seus presentes diários tem isso aqui sobrando. Quer dizer, pra quem não usa, né? Mas tem isso aqui normal, o Shiny Pot tá normal. Até aqui tá tudo normal. Tem Super Drop aqui, tem Super... Não, detalhe, eu tava com 14 aí, porque eu tinha doado, se eu não me engano, 15 pro meu primo, mano. Que é o Pedras. Super Lucky. Tem fruta razoavelmente, até porque não tem porque ficar usando fruta, né? Já que ele tem Shiny Pot e presente no máximo. Shards aleatórios aqui? Não tem, né? Tá faltando. Ah, não. Aqui tem 10K aqui, 10K aqui, 10K aqui. Tem, pô. Tem, pô. Aí, ó. Vamos ver o que a gente consegue fazer com esses Shards aqui. Aqui tem um K de Pedra Amarela. Um K de Pedra Amarela. Azul e laranja. Verde 330, 17, 17. Tá, ok, ok. A gente consegue fazer alguma coisa, sim. A gente já consegue fazer alguma coisa. Vamos olhar agora, pessoal. Esse... Esse inventário de personagem dele que é muito louco. Já começa aqui com 10 pico. 7, na verdade, né? Mano, mano, mano. Isso aqui é uma explicação bem... Bem minha boca. Basicamente, meu amigo tinha gravado um vídeo na minha conta, tá ligado? Aí ele meio que zoou a minha conta. O Matas. Aí meio que ele deixou assim o inventário, pô. Lotado. Cheio de porcaria. Acontece. Já vem aqui 7 pico. Aí vem um monte de Gohan. E depois vem um monte de Yantia. E depois vem um monte de Vegeta. É, mano. É, ele zoou, ele zoou. Ele vai ficar aqui até amanhã. Olha isso. Olha isso. O mestre Kahn. Veste aqui pra ver o que aparece. 20 segundos ali, mano. Tá, esse aqui é o time dele. Outra coisa que a gente vê aqui também. Que ele equipa 9. Então a gente vai pegar aquela trial 5 e atona pra ele. Faltam 3 minutos ali. Enquanto isso a gente consegue ir analisando um pouquinho. Tem 30 Z de DPC. Que é um DPC razoavelmente mais alto do que o normal, né? Ó, pô. Pô, olha o homem, pô. Mais alto que o normal, pô. Já é um elogio, rapaziada. A gente vê o pessoal ali com 9, com 10. Pelo menos esse DPC dele aí já tá um pouquinho maior do que o do pessoal. Mas não é suficiente ainda, tá? E aí mexe. E aí mexe. Pô, você dá um elogio e depois tira e mexe aí. Qual foi? Como assim? Como assim? Quer dizer que você tem um DPC aí acima da média. Você precisa de mais de 100 Z. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, de 100 Z? No time principal. Caraca. É um Luffy normal, né? 385. É. E esse... É. Na época tava isso aí. Eu vou falar pra vocês que já mudei tudo isso aí, tá bom? Tudo já tá tudo diferente. Ajuda. Quem é esse? Ah, esse aqui é aquele divino da atualização que nunca lançou, né? É o homem, né, pô? Acesso ilimitado é coisas que nunca nem existiram. O que é isso? Ele tá com a cabeça e o ombro mofado? Esse aí é o boneco que a gente tem com isso. Vamos usar o gatinho, pô. Acho que só ele deve ter isso. É, só o homem tem, mano. Só o homem. Aqui. Um, dois, três, quatro. Quatro Luffy Limitless. Luffy Limitless, que é até legal, mas não dá pra poder usar no time. Oxi! Vamos cuidar a Luffy, não dá pra usar no time? Como assim, rapaziada? Oxi! Tem um Barba Branca e um Kaido e uma Blue Shed, não sei por quê. Mas, enfim, o time deles, assim, tá bem bagunçado, né? A gente vai ter que usar um... A gente vai ter que dar um destino pra todo esse inventário dele aqui, ó. Que ele tem muito Luffy, 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 Luffy. Nossa, ele vai ficar aí até amanhã. Não, ele vai ficar aí até amanhã, ó. Fica vendo, ó. O Paulo, olha lá. Luffy, Oxi, Holiday Baby? Ele tem Holiday Baby! Tenho. Baby, 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 Baby! Ah, não, 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 não. Ô, qual foi, Mexa? Você não fez essa piada, não, né, Mexa? Ô, qual foi, Mexa? A gente vai fazer um negócio legal com essa Holiday Baby, hein, o Lenny. Vamos usar todas essas Holiday Babies aqui pra transformar no seu time de Double Luck. Nossa, vai ser super legal. É, legal. Posso fazer. Vamos dar uma olhadinha aqui pra gente ver como é que é a Holiday Baby. Na época que ela lançou, eu era tão fraquinho, coitado de mim. Olha, bonita. Nossa, eu não sei qual é a mais legal, a branquinha ou a vermelhinha, né? Eu acho que é vermelha, mano. É uma sirene da polícia, né? Uiu, uiu. Muito legal. Cara, eu acho que a vermelhinha ficou mais bonita. Comenta aí, qual você achou mais bonita? A vermelha ou a branca, mano? Aí tem essas Holiday Baby, tem esse judo aí que é meio esquisito, né? Hum. Ah, mas Holiday Baby, Holiday Baby, Holiday Baby, Holiday Baby. Aí volta um monte de Piccolo, 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 Piccolo. Gohan, 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 Gohan. Ah, porque tá na ordem de coisa, né? Aí ele tem aqui na incubadora. Uns Luffs na incubadora. Tá fazendo um Limit Break desse judo aqui. E outro do Luff. Tá. Já dá pra ver que ele tá com um artefato de dano equipado, né? É. Ih, será que ele vai fazer? O que foi isso pra mim? Oxe. Ih, pessoal, a minha conta pelo telefone cai. Não, então. Eu ia até falar isso agora. Eu achei que ele tinha feito. Só que eu fiz na live com vocês, tá ligado? Falei, pô, mano, como assim? Aí eu não consegui fazer a trial. Mas aí, outra hora, eu ajudo ele. Fica pra depois, não tem problema. Então... Nem ajudou. Pior que nem ajudou, hein, Mérgia. Qual foi? Eu fiz em live, mano. Vamos continuar aqui a análise. Vamos olhar aqui direto os artefatos, tá? Ele tá equipando um artefato de dano level 13, cara. É bom, né, não? Ah, tem um artefato... Não foi? Oxe, ele falou, meu Deus, mas não é bom isso, não? Oxe, eu achava que era bom. Falou aqui de dinheiro, de drop, de dano. Esse aqui é o de multitude, tempo e passagem, ok. Vamos artefato, o equipado. Meu o quê? O que você falou aí? O de drop, que é o que a gente já costuma fazer. Deixa eu lançar aqui o primeiro trade, ó. Quando ele já tem mil pedras azul e trezentos e poucos roxas, a gente só vai doar o que vai precisar, tá? Então vamos doar um pouco de roxa, que vai precisar. Tá aqui, ó. Cenzão, que é o suficiente. Mas aqui eu não tô vendo nada, mal que é isso. Ele tinha 330, 330 verde, né? Tá, calma. Aí, beleza. O artefato dele. Boa, não, porque eu não tava vendo nada. Tava só a tela aí, Mérgia. Uma crítica construtiva aí. Ele usando as pedras dele mesmo. Azul fica pra despoés. E tá lá. E aqui a gente consegue upar o artefato dele, ó. Pra 2x, rapaziada. Já aumentou bastante. Olha lá, o drop dele tá 12, né? Ah, tem como aumentar mais. Na verdade, tem 4, mais 4 vezes 3, 12, por causa do evento. Se a gente ativar um... Posso dar prestígio nele? Eu não sabia. Eu posso aumentar mais ainda. Super drop aqui. E dá uma olhada no time dele, que tá essa bagunça aqui no inventário. Que depois ele vai tirar um tempinho só pra organizar isso. Organizei. Tem um time de Collector, tá? Que são cinco personagens de Draconic. Não, não, mano. É porque, rapaziada. O meu time ali no Teams não tava equipado. Mas se ele fosse ali pesquisar Draconic, ele acharia o time completo. Mas ok. Não é muita coisa, tá? Mas já é alguma coisa. Já tá chegando, ó. A 54x. Lembrando, né? Tá bom, tá bom. Ele tem a Game Pass 2x de drop, que faz ele ter uma vantagem ainda maior. Então só de ele tá pegando... Se eu não me engano, ele tinha falado que pegava 38. Só de você tá pegando 54, é uma vitória, né? É, é. E assim que ele terminar de pegar mais cinco personagens de Draconic, vai aumentar muito, muito, muito. Deve chegar uns 70, assim. Já vai ganhar outra... 75, se eu não me engano, bateu. Cara, o jogo dele. Aqui a gente tem o time de sorte, né? Que são esses personagens aqui. Eu não sei se esses personagens aqui, eles são... É... Míticos, né? Até porque eu sou o cara que joga anime fighters, mas não sabe nada de anime. Mas enfim. Ele tem esses nove luck 3, tá? Que é até legal. O que que esse cara aqui me enganou? Só tem oito. Oito luck 3, que aquele cara ali me enganou. Não, é que meu amigo também, nesse mesmo dia que ele lotou meu inventário, ele tirou um luck 3 meu. Meu filho da mãe. É... Já é uma sorte boa. Ele tá chegando aqui a 18 de luck, que é bem natural, vamos dizer. A partir de 19 de luck, já é uma luck boa. Vai pegar divina, inclusive, pra quem tem essa dúvida, né? E por último, o de farmar dinheiros. Que é esse time de solid gold dele aqui, que só tem esse luck, que é praticamente do time principal dele. Tá, vamos lá, pessoal. O que que a gente tem que fazer aqui? O que que a gente não? O que que o Lene vai precisar fazer na conta dele? Primeiramente, ele vai ser inventário, né? Jogar o que não for precisar de tudo fora. Referente a time. É lógico que a gente vai ter a atualização, tá? Isso aí vai ficar ao critério do Lene, porque é a conta dele, tá? Mas a gente vai ter a atualização com personagens novos. Se ele quiser montar o time dele a partir dos personagens novos, aí ele joga tudo fora, né? Joga tudo fora, guarda só um pouquinho que dá pra poder guardar ali, ok. Se ele não for querer... Pô, mano, eu coleciono personagem, velho. Eu nunca faria isso, eu coleciono. Pra pegar esses personagens novos e querer atualizar o time dele, porque, por exemplo, o Luffy, querendo ou não, atualmente é o divino mais forte, a gente não sabe qual é a força do próximo divino que vai vir, eu aconselharia aqui ele guardar... Deixa eu contar aqui. É 30 Luffy e vai fazer 10 Limit Breakers, né? Então seria 90. Guardar 90 Luffy pra fazer 30 Limit Breakers. Por que 30 Limit Breakers? Vai ser Double Lucky, Double Draconic e o time principal dele, que tem que ser Double também, né? O Double Draconic é a prioridade. Se você quiser fazer o seguinte, já pode pegar esses 8 personagens Limit Breakers, né? Mais esses 2 aqui, que tá na máquina de Limitless. Fica na máquina do tempo, tira esses 2 personagens Limitless da máquina do tempo que você já vai ter 10 personagens Limit Breakers. Esses 10 personagens Limit Breakers, você já pode começar a roletar Double Collector 3 nele. Exatamente. Oxe. Não precisa ser, tá? Não precisa ser Draconic de primeira. Por quê? Porque é difícil, tem pouco Token de Reroll, tá? Você vai ter que passar, fazer uma Dujon com Super Drop todo dia. Quanto mais Dujon você fizer, melhor pra você acumular bastante Token de Reroll pra você girar as passivas no... Pô, mano, hoje em dia, com coisa que eu tenho lá, eu farmo em torno de uns 250 Token, tá ligado? Eu sei que não é muito, mas pô, já ajuda. Não é legal você girar com Shard, porque vai gastar muito Shard e provavelmente você não vai conseguir pegar nada. Se bem que Collector 3 é tranquilo, né? Mas quando você for lá gerar suas passivas, você coloca Draconic e Collector 3. O que que é ir primeiro? Tá ótimo. Fez isso nesses 10 personagens, o seu drop aqui de 54 vai bater na casa dos 90. Não sei se chega a 100, tá? Mas com certeza bate na casa dos 90. E isso vai te ajudar muito, 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 muito. É até legal você fazer isso, você já sacrificar esses love do seu time principal pra poder fazer esse seu time de Draconic, por quê? Porque a atualização nova vai tá vindo aí, então você já começa a usar os personagens novos como seu time principal. Se você não quiser, não tem problema. Mas aí você vai ter que fazer esses Shards aqui que você... Pô, calma aí. Pelo que eu entendi, ele realmente falou pra mim tirar todo o meu time que eu montei e tacar Draconic? Tá bom. Tem, tá? De 10 mil. Ó, tem 30 mil Shards aqui. Vamos botar aqui 37 com esses 7. Você tem 30 mil, 37 mil tentativas de conseguir Time Lorde, que é um personagem comum. Por que personagem comum? Porque é mais barato e vai te ajudar a curto prazo, né? Se você for fazendo um Mítico, vai... É até bom, mas vai demorar muito mais tempo. Então, você roleta aqui em personagem comum desses mundos aqui pra pegar Time Lorde dentro da Câmara do Tempo. Então, você vai tá acelerando, né? O tempo dentro da Câmara do Tempo, roletando a passiva pra poder pegar tempo e pra poder acelerar ainda mais o tempo. Então, você vai tirar os seus Limit Breakers mais rápido pra você tá usando no seu time. Faz sentido, faz sentido. Beleza? Aconselho também você guardar aqui 10 Holiday Baby pra usar de visual no seu time de Draconic. Deve ficar bem legal, né? Ou, na verdade, no time de Lucky. Porque o time de Draconic você pode ir reciclando os personagens com o tempo, né? O time de Lucky não precisa reciclar. Então, põe essas Holiday Baby aqui de visual no seu time de Lucky. Acho que ficaria bem legal. Aí, você escolhe se você quer usar vermelha. Ou é branca. É bem simples. É só você usar o personagem Shine ou não, né? Aí, fica ao seu critério. E o restante, eu acho que você pode jogar tudo fora. Pode jogar tudo fora. É isso, mano. Mais tarde aqui, eu faço o Atrial pra poder liberar essa Atrial pra você. E daí, ô Lene, é isso. Você vai ter que jogar agora Dujon todo dia de Super Drop. Eu tô fazendo isso já, tá bom? Eu já tô fazendo isso, inclusive. Com o seu Drop sempre. Dujon, deixa um vídeo no canal, mano. No máximo. Sempre com o artefato de Drop equipado, tá? Ah, como é que eu vou saber quando eu tenho que dar um Prestígio, Mesh? Bom, é bem simples. Quando você tiver aqui 150 roxas, 650 azul e 450 verdes, você consegue dar mais um Prestígio. O Prestígio vai até 2.5, que é o máximo. Praticamente, pra você acelerar o seu jogo a partir de agora, você vai ter que fazer isso. Câmara do tempo, pra acelerar os seus Limit Breakers, pra tirar os seus Limit Breakers da incubadora. E tá colocando essa Double Passiva, tá? A Double Passiva de prioridade é Draconic ou Collector 3. Se você tiver um time inteiro de Double Collector 3, você vai estar ganhando mais Drop do que um time de um só Draconic, tá? Isso aí é fato. Eu acho que vale a pena você querer abrir um pouco do seu time, abrir mão do seu time principal. Pra fazer esse time de Draconic, porque quanto maior seu Drop, mais recurso você vai ter pra poder ter mais coisas, tá? Aí você vai estar fazendo uma Dujon, você vai estar ganhando aí praticamente uns 200 Tokens de Hero, por exemplo. Mas eu já tiro isso. Que é bastante. Você pode fazer 5 Dujos na semana, no sábado. Mas eu já faço isso, mano. Você tem mil pra roletar, sabe? E assim vai até você conquistando as suas passivas e ficando cada vez mais forte, beleza? Então, essa aqui é a análise na conta do Lene, pessoal. Rapaziada, eu sabia que ia ser massacrado, tá ligado? O cara falou pra mudar todo o meu time, mano. Tipo, eu concordo, tá ligado? É um ponto de vista, eu concordo. Mas olha isso aqui agora, tropa. Eu tava girando aqui de noite as coisas. E olha aqui, eu peguei God e Protagonist no personagem. Peguei aqui Dignance e Time Lord em outro. E também peguei Dignance em outro aqui também. Pra tá aumentando o level deles, que aumenta muita força. E aqui em cima, eu peguei duas Godes no meu Luffy. Literalmente isso no mesmo dia, tá bom? Sim, eu peguei mais de 5 passivas secretas num dia só. Então, rapaziada, tipo, pô, eu acho que desde que eu levei minha conta eu evolui bastante. Mas eu tenho muito o que evoluir ainda. E muito o que aprender ainda, tá ligado? Então, vocês vão por aqui, se vocês curtiram, não se esqueçam de ajudar os vídeos, que é muito importante. Um beijão, valeu, falou e fui! Tchau!